Música Não , não, 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 não Lembrando Lembrando, vamos... Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Não é a primeira vez, mas eu disse que é frumos, essa, mas eu agora m'avou. Ah? Sim! Você está fazendo o que você está fazendo? Sim! Você está fazendo o que você está fazendo? Sim! Então, se você está fazendo, eu... Eu estou fazendo, mas eu vou fazer alguém que você está fazendo com mim, ok? Sim! E aí, quem você está fazendo? Quem você está fazendo? Sim! Para quem você está fazendo? Sim! Para quem você está fazendo? Para quem você está fazendo? Quem você está fazendo com mim? Sim! Quem? E aí, quem você está fazendo? Então, se vocês não estão fazendo isso, vocês vão me acompanhar, e vocês não se susterem os poê-tos que estão em casa. Eu te pedo, para vocês, três, super! E aí! Oi, Alex! E aí, eu te amo 아uda! Obrigado por assistir! Obrigado, Alexi. Vamos lá. 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 Música 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 Sim, sim, sim Amém. 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 Próbujemy sobie wtedy, co. Cinewaj w rauk od noży. A w proszę, rauk od noży. Czyj? Szynku Lux! Muszę o kobietom управy? Szynku Lux! Szynku Lux! Szynku Lux! Seca o amor, seca o amor Vind? O intercune tare inserată de noi Si mai proape de dumneavoastra Să câte o treză care spune așa Ce foc ai pus în inima mea Că nu am simțit niciodată așa Neci măcar la lorului Dar o parte despre primă Focul meu Focul meu Hoje estou me cortando, eu corto aqui Quando eu cheio e não lá, eu ganho por se ver Quando eu tenho no meu irmão Orçou, derrubando, se estou com mais ofício Que eu tenho mais de tarde, eu tenho medo de me dar E quando eu tenho no meu irmão, se eu tenho no meu irmão Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Uite cum seara asta întreuna facem cele mai frumoase amintiri. Peste an și an o să ne aducem aminte de seara asta superbă și o să spunem pentru o seară de iulie la aniversare a Lionei au cântat și băieții de la 300 Est. O primă amintiri surinaba asta să sperăm. Amintirile ne priviesc, amintirile ne răscolesc, nu mai rezistăm. Amintirile ne priviesc, 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 nu mai rezistăm. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?